Boa noite, sou Salmito Filho, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, hoje 20 de abril de 2017. Quero em primeiro lugar prestar total solidariedade às vítimas dos ataques covardes e criminosos ontem e hoje em Fortaleza e na região metropolitana. Quero reconhecer todos os esforços que o governo do estado, através das forças de segurança, está desempenhando para defender a população. Reconhecer de forma mais especial ao gesto muito nobre de muitos policiais que estavam de folga e voluntariamente se apresentaram também para defender a população. Reconhecer o trabalho e o empenho da Prefeitura de Fortaleza para garantir o transporte coletivo para a nossa população. Esse é o momento de união da população, da cidadania e do poder público para juntos enfrentarmos esses criminosos e atos covardes. Para isso, a população tem que ficar muito atenta para não divulgar boatos ou mensagens falsas nas redes sociais. Esse é o momento não para disputa partidária, disputa menor ou piada. É o momento para defender a nossa segurança e o nosso povo, a nossa gente.